Olha gente, tô aqui nessa loja aqui, ó, tem as camisas aqui que você estava pedindo masculina, atacado R$13,00, R$15,00 no varejo, olha que lindas essas, é PMG? PMG, ó, tem elas assim estampadas agora para o verão, R$15,00 atacado, R$17,00 varejo, essa daqui, ó, essa preta tá R$15,00 varejo, R$13,00 no atacado, essa daqui tá R$15,00 no atacado, R$17,00 no varejo, ela fica aqui em frente ao barracão verde, barracão verde aqui, ó, e fica também aqui, vizinho aqui, a quadra A da feira da Fundac, essa lozinha aqui, ó, vou tá deixando o contato aqui pra vocês, aqui gente, mais estampa, é o mesmo preço aí fora nesse, tá quanto essa? R$15,00 no atacado. 15 no atacado, e varejo? R$17,00. As estampadas são 13,00 no atacado e 15 no varejo. Querem? Quanto? As que são estampadas na frente. São de 13, é isso. Essa daqui, por exemplo? Essas estampadas são, a toda que é estampada mano, frente e costa, 15 na tacada. Só na frente são 13. Aqui, gente, cada uma linda. Aí eu chamo aí o PMG, não é isso? Aí para envio também, envio a partir de 10 peças. E via correio, a partir de 10 peças e transportadora, né? Transportadora. Pronto. 10 peças também. Vou estar deixando aqui. Já aqui no estabelecimento, a gente está fazendo a tacada de 6. Atacada a partir de 6 peças. Estou deixando aqui, gente, o contato. Aqui, gente, o short do momento agora é o short Mauricinho. R$18,00 esse de adulto. Fica aqui perto do prédio Rosa, Avenida Rosa, Rua 22. R$18,00 esse. O infantil é R$18,00 também? R$15,00 o infantil. É taquetel, é? Taquetel, tecido, gente. Esses aqui são de R$15,00. Uma boa variedade, gente. Eu vou estar deixando o contato aqui pra vocês. Várias estampas. Vou estar deixando aqui o contato. R$15,00. Fica na Rua 22, Avenida Rosa, perto do prédio Rosa. De criança, R$15,00, de adulto, R$18,00. E tem uns de adulto assim, que é R$15,00. Esses assim, com cois. Tem 50, também os maiores. São 50, 52. Eles vão até o 54, o tamanho maior. E o de elástico vai até o extra GG. Esse de elástico aqui. Até o extra GG. Olha, gente. Aqui cada coisa linda. Cada camisa masculina linda. Short. Tá de R$15,00 as camisas. PMG. E tem um short assim de R$18,00. Tá R$18,00. Ó, PMG. Short masculino. Camisa masculina 10, o shortinho 12. Tem as calças assim também. As calças assim, tá de quanto? 25 as calças. 25 as calças. PMG também. Aqui o conjunto. Esse daqui tá bem alto assim. Aqui é o conjunto. Tá quanto esse conjunto? Tá de 33 esse conjunto aqui. Olha, gente. Que conjunto lindo. Masculino. Olha essa blusa azul. Como tá bonito. Vou tá deixando o contato aqui pra vocês. Tem as calças também ali, ó. De criança. Essa aí tem a reunião dela, não? A do mínimo. A do mínimo. A do mínimo. A do mínimo. Olha, R$18,00 o short. Olha, R$18,00 o short. Fica aqui nesse banco, Ana Lu Models. Esse short é R$18,00. Vou tá deixando aqui o contato pra você. quadradinho. Quadradinho. R$36,00. R$36,00. Achei lindo, gente. Esse daqui. A malha é muito boa das camisas e do short também. Vai do PP ao G. Tem infantil e adulto. Os shorts e as camisas também. Olha, gente. Que camisas bonitas aqui. Vou perguntar o preço aqui. O que tá? Camisa masculina. Agora tá bem alta. R$18,00 PMG. Feira da Fundac. Eu acho que é a quadra D aqui. Tô meio perdida aqui, mas eu acho que é quadra D. Tô meio perdida aqui. 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 Tchau, tchau.